Esse é o DJ Rian, tá lançando aquecimento Olha como é que ela perde o bobo Olha como é que ela perde o bobo Aquecendo, vai aquecendo Aquecendo, é um pique novo, vai Aquecendo, vai aquecendo Aquecendo, é um pique novo, vai Aquecendo, vai aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Esse é o DJ Rian, tá lançando aquecimento Tá te fazendo um pedido pra tu fazer o movimento Mexendo, mexendo, abaço o pinto 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 Olha como é que ela perde o bobo Olha como é que ela perde o bobo Aquecendo, vai aquecendo Aquecendo, é um pique novo, vai Aquecendo, vai aquecendo Esse é o DJ Rian, tá lançando aquecimento Tá te fazendo um pedido pra tu fazer o movimento